Perguntaram pra ela se ela gosta de mim Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim Perguntaram pra ela se ela gosta de mim Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim Ela disse que não, foi da boca pra fora Da boca pra fora, da boca pra fora Ela disse que não, até mesmo na cama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Perguntaram pra ela se ela gosta de mim Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim Perguntaram pra ela se ela gosta de mim Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim Ela disse que não, foi da boca pra fora Da boca pra fora, da boca pra fora Ela disse que não, até mesmo na cama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Ela disse que não, foi da boca pra fora Da boca pra fora, da boca pra fora Ela disse que não, ela diz que não, até mesmo na cama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Ela diz que não, ela diz que não, HERO Mas na hora do amor, ela diz que me ama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Amém